I'm looking for a red star is a black girl, and I'm looking for a red star. No, I'm looking for a red star. The sky is the red star. So, that's the sun. No, I'm looking for a red star. I'm looking for a red star. E aí? Você quer ver o bairro? E aí? E aí? Você está aqui ou você está aqui? E aí? 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 E aí E aí? E aí? E aí? E aí? Diz Eu souber E aí? E aí? E aí O que é que é isso? O que é isso? Isso é um chumkadr, tem muito grande Não tem que ser fechado Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Não, 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 não Oız, gente Onde está? Não, o Z